Agora você confere ao vivo, então, a chegada do caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II, justamente a Westminster Hall. William Oliveira, é com você. Na cerimônia, tivemos aí um ato, né, que foi a retirada dos chapéus de pedra de urso dos soldados, que irão transportar o corpo da Elizabeth, tirando ele, nesse momento, da carruagem de armas da Guarda Real Britânica, para que ele possa entrar agora no Westminster Hall, onde vai para uma cerimônia privada da família real e dos membros mais próximos da família da Rainha e pessoas que conviviam com a Rainha. Depois haverá uma preparação em cerca de duas horas para que o público possa acompanhar. Kelly, pode falar. Vão ser quatro dias, né, de velório aberto ao público, então, as pessoas fazem a fila enorme, como a gente já mencionou aqui, cerca de 750 mil pessoas vão querer dar o seu adeus à Rainha Elizabeth II, que o corpo, nesse momento, como você acompanha com imagens ao vivo, chega, então, a Westminster Hall, depois do cortejo, que saiu do Palácio de Buckingham. E a gente lembra o seguinte, pulseiras codificadas por cores e números, já começaram a ser distribuídas na fila, né, porque a expectativa é, será que todo mundo realmente vai conseguir entrar em Westminster Hall? Muita gente pode ser que não, que não consiga. Então, eles tentam organizar de uma forma que, realmente, pelo menos as mil primeiras pessoas que estão na fila tenham uma certa organização, uma certa segurança para conseguir entrar. É um dia de luto, um momento de luto, as pessoas querem dar o seu adeus, mas existe também a preocupação com a segurança de não gerar nenhum tumulto. Por isso, então, toda essa preocupação, William. A primeira pessoa que está na fila, Kelly, alguns jornais ingleses entrevistaram ela, ela está 49 horas aguardando para entrar em Westminster Hall e poder se despedir da Rainha Elizabeth. E já se fala que a expectativa, para muitos, é de 30 horas. E aí